Bom, o RD Station é uma peça muito importante na nossa estratégia de marketing. A gente trabalha o RD junto com todo o conteúdo que a gente produz, então a gente investe muito no nosso blog, na nossa presença nas redes sociais, nos nossos e-books, a gente produz um e-book por mês. E o RD é a peça que conecta todos esses esforços. Lá a gente gerencia nossos leads, a gente qualifica nossas oportunidades, e usar o RD fez com que caísse muito o nosso custo por lead. A gente está gerando leads mais qualificadas, que são pessoas que já estão interessadas em marketing de conteúdo, e também a gente está tendo um custo por lead gerado bem interessante. A gente está conseguindo gerar boas leads por R$0,19 no Facebook hoje, o que é bem interessante para o nosso negócio. Com o RD a gente conseguiu automatizar a nossa parte de educação dos nossos clientes para levar eles mais próximos da compra. Então a gente transforma os visitantes em interessados, e os interessados em clientes. Esse fluxo todo a gente faz utilizando a metodologia do RD Station. Obrigado.